Bom, como já foi anunciado pela Câmara de Vereadores, e os atendimentos começam a acontecer a partir de hoje, no dia 29. Esses atendimentos, na realidade, são o quê, presidente? Então, Pavão, a gente anunciou semana passada que hoje necessaria um trabalho para se atender a população fazendo a declaração de imposto de renda simplificada, e já começou hoje a todo vapor, nossas equipes estão aqui atendendo, já veio várias pessoas, e nós acabamos aqui convidando também, quem ainda não fez, vim aqui fazer, que a nossa equipe está aqui pronta para atender e fazer o imposto de renda simplificado para não ter problemas no futuro, Pavão. Bom, então, esses atendimentos aqui são totalmente gratuitos, ninguém paga nada para ser atendido aqui na Câmara de Vereadores, não é? Com certeza, todo o serviço realizado por esta casa é gratuitamente ao cidadão sapezalense. Os documentos, presidente, que deve trazer para poder fazer aí o seu imposto de renda? Então, é uma lista bem simples de documentos, todos os documentos pessoais, principal o IR do banco, os rendimentos do banco, e também aquela declaração da empresa que você trabalha, que é o rendimento da empresa. Então, esses são os documentos necessários e os documentos pessoais, que é muito importante. Comprovante de residência também é importante trazer, para chegar aqui e já realizar sem ter dificuldade. Bom, esses atendimentos vão até o dia 31, não é? Então, seja segunda, terça e quarta-feira. Isso mesmo, até 31, que é na quarta-feira. O que nós podemos esperar dessa população? Quem ainda não fez, tem que vir, não é? Pavão, quem não fez, venha fazer, porque é muito importante, não é? A gente está aqui pronto para atender o cidadão, para prestar esse serviço com qualidade para ele. E esse é o nosso interesse, é servir o cidadão sapezalense com um bom serviço prestado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí